Ai que saudade dela Foi na ferida, sem pedir foi pra valer Não quis saber se eu era bom pra sua vida Foi decidida, me fez adorar você E o que eu vou fazer sem amor? Sem teu beijo, oh minha linda flor Não sei mais o que fazer onde vou Diz meu bem que quer também meu calor E o que eu vou fazer sem amor? Sem teu beijo, oh minha linda flor Não sei mais o que fazer onde vou Diz meu bem que quer também meu calor Ai que saudade dela, ai que saudade dela Sonho com ela, sem ela não sei viver Caí na dela, preciso dela Eu sou mais ela, aconteça o que acontecer Fiquei de cara, não me deu outra saída Foi na ferida, sem pedir foi pra valer Não quis saber se eu era bom pra sua vida Foi decidida, me fez adorar você E o que eu vou fazer sem amor? Sem teu beijo, oh minha linda flor Não sei mais o que fazer onde vou Diz meu bem que quer também meu calor E o que eu vou fazer sem amor? Sem teu beijo, oh minha linda flor Não sei mais o que fazer onde vou Diz meu bem que quer também meu calor Que saudade dela, ai que saudade dela Sonho com ela, sem ela não sei viver Caí na dela, preciso dela Eu sou mais ela, aconteça o que acontecer Ai que saudade dela, ai que saudade dela Sonho com ela, sem ela não sei viver Caí na dela, preciso dela Eu sou mais ela, aconteça o que acontecer Acesse já, entre agora mesmo no site www.márciorec.com.br 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 www.márciorec.com.br